Segunda noite do São João de Arapiraca, 100 anos e a festa está apenas começando. Nós estamos aqui no Camarote Celebreixo. A festa acontece em todos os cantos do Lago da Perucava. No palco agora tem chã de avião. Mas a galera já curtiu o Igor Santana e ficou à vontade com Raíssa e a Rodada, Luan Estilizado e Zezo. Confere com a gente agora tudo o que rolou na segunda noite do São João dos 100 anos de Arapiraca. No oferecimento especial de Alagoas Motos. Alagoana, como você, ronda como nenhuma outra e poder das vilhas. Confere com a gente. Raíssa, Zezo e Luan Estilizado. Portal Jai Notícia quer saber qual foi o presente mais inusitado que foi pedido de fã no show. A galera embaixo pedindo, ah, joga isso, me dá isso, me dá aquilo, já teve isso no show de vocês. Eu não lembro, o presente inusitado eu não lembro. Não, não. Pelo menos calcinha não jogaram para a gente dar não, na vontade. Jogaram em Mossoró, jogaram em Mossoró, não, jogaram em Mossoró o Sutiã que eu acredito que era para a Zezo. Foi, jogaram no Sutiã. Jogaram o Sutiã que era... Não, mas foi para Luan, foi para Luan aquele dia. Mas já pediram. Na vontade já. No particular eu já recebi cartas, aquelas cartas, não sei quantos metros as fãs faziam. O Sutiã não quer dizer que eu esqueci, não confunda minha educação, achando que eu quero voltar pra mim. Se um dia a gente se manter na vida, ora como é dessa cidade, e que diante que acabou o amor, mas se você quiser... Mônica Nunes, segunda noite do São João de Arapiraca. Eu quero saber se a ideia de trazer à vontade e ser logo a segunda banda da segunda noite, se foi da secretária de comunicação, essa ideia. Não, 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 absolutamente. Isso é uma grande equipe que pensa, né? À frente sempre do nosso prefeito Luciano, que tem uma equipe aí pensando, tanto nas atrações, quanto na toda logística da festa. São grandes nomes, nomes que estão aí fazendo sucesso em outras cidades também. Que bom que Arapiraca está tão feliz, né? Parece que hoje é o dia que todo mundo resolveu, eu vou pro lago, eu quero descer pro lago. Tem muita gente aí, muita gente chegando. Espero que as pessoas se divirtam, sejam felizes. E que bom que elas estão curtindo as atrações. Portal Jai Notícias ao lado de Igor Santana, Cearapiraca, dando um show. Que energia ali no palco, Igor. Rapaz, foi top, viu? Não é tanto que estou aqui, se eu espremei a camisa, dá pra fazer um caldo, viu? Mas não é de cana, não. Queria eu que fosse, viu? Mas foi muito top aí. E o cara está em casa. Não tem nem explicação. Estou aqui em extazinha de verdade, viu? Você é louco. Foi top de verdade. Meu amigo Genival Galdino. Aproveitando a festa. Com certeza. Eu acho que a Arapiraca está dando exemplo de uma festa feita com amor. Onde todos participam. Graças a Deus, sem nenhum incidente ontem. E que seja assim até o último dia. Essa animação toda, qual é o melhor dos três pra você? É o Zezo, o Raí ou o Luan? Os três. Cada um melhor que o outro. De a pouco quem não preste. Como é assistir Zezo, o Raí e o Luan ao mesmo tempo? Não, não, meu. Curtindo o Zezo, o Raí e o Luan ao mesmo tempo. Dá pra beber munho. Aproveitando a festa organizada. Uma festa linda. Nada mais merecido para a Arapiraca do que uma festa desse forte nos 100 anos. Prefeito Luciano Barbosa de parabéns. Portal Jai Notícia, no Camarote Celebration, Luan Bezerra. Estamos aqui. Como é estar por aqui, curtindo esse São João dos 100 anos de Arapiraca. Uma estrutura muito boa. Pessoal bonito, maravilhoso. E só agradecer aqui a cobertura do Jai Notícia. E no palco, pra encerrar a noite, tem Borba de Paula. Um show sensacional. Confere com a gente. Simbora, vai. Amigo, estouro, tu triste, ela me deixou. Todo o seu campeão, vim com o seu valor. Era uma jogada, aquela onda de amor. Voltou. Nosso castelo de sonho, a vez, por amor. Era só mentira, a raíça, a viola, só um papo curado, que era amor.